Olá pessoal, estou em São Miguel do Gostoso, olha essa faixa de areia. Aqui é muito lindo, aqui é a entrada da cidade de São Miguel do Gostoso, tem uma barreira sanitária, a gente preenche uma ficha. Que legal nosso quarto! Aqui é a área do café da manhã, a piscina e a praia. Música 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 Estou em São Miguel do Gostoso, do Brêmio do Norte, onde o vento é a mesma curva. Música 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 E no caminho para a praia de Tourinhos, paramos nessa bela lagoa. Música E seguimos para conhecer uma das principais atrações da região, esse lindo pôr do sol. Música Vim aqui na praia de Tourinhos, ver o pôr do sol. Música São sete quilômetros de São Miguel do Gostoso, por uma estrada de terra. Música A gente chega nesse lugar lindo aqui. Música Música E assim terminou mais um dia aqui no Rio Grande do Norte. Música 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 Outra popular atração é andar de quadriciclo nessa enorme faixa de areia. Música Chegou a hora de ir embora. Música 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 E assim terminou nossa viagem por São Miguel do Gostoso.